Oi, gente! Gravando um vídeo aqui fora da programação do canal, porque agora que eu voltei oficialmente pro YouTube, eu tenho dias fixos de vídeos, tá? Que vai ficar toda quarta e todo sábado, meio-dia. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu achei muito engraçado. Teve uma seguidora muito querida que comentou em algum dos vídeos que eu venho postando sobre uma outra pessoa que comentou sobre mim, sobre a base, um lá lá lá. E tem muita gente que ainda me pergunta sobre a base, sobre eu trabalhar com roupas, sobre o atacado, sobre o que aconteceu. E eu tenho um vídeo aqui da época ainda explicando tudo, todo o processo, tipo assim, ah, gente, agora é isso, agora é aquilo. Só que eu entendo que muita gente não viu esse vídeo, né? Muita gente não acompanhou. Ninguém é obrigado também a acompanhar tudo que eu venho trazendo aqui no canal, né? E aí eu decidi gravar esse vídeo à parte pra ser muito honesta com vocês, pra conversar sobre isso e explicar, de fato, o que foi que aconteceu com a minha confecção. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque também eu tô voltando a empreender com produtos físicos, mas não vai ser com roupas, mas em breve eu vou compartilhando tudo aqui com vocês. Mas vamos lá, ó, vamos só fazer uma retrospectiva sobre a minha trajetória em poucos segundos. Eu comecei a empreender com roupas no final de 2015. Aí eu tive duas falências e em 2017 eu resolvi voltar com a minha loja de roupas e conseguir, assim, crescer muito, conseguir, mesmo que de pouquinho em pouquinho, chegar lá, né? Digamos assim, eu consegui abrir a minha loja física um ano depois, eu consegui fazer com que a minha loja fosse crescendo cada vez mais. E em paralelo a isso, eu também lancei cursos online. Eu comecei a fazer faculdade de administração, hoje eu sou formada. Eu comecei a vender o meu conhecimento, como se fosse uma consultoria. Eu lancei o Nau, que é uma série de cursos incríveis pra empreendedores. O Nau Empreender, depois Nau 2.0, Nau 3.0, Nau 4.0, Milionau, tudo voltado para o empreendedorismo. E aí, assim, presta atenção. Eu sempre tive essas duas fontes de renda, fora outras, né? E aí eu decidi, em 2020, me mudar pra Fortaleza, já com uma estrutura bem montada, digamos assim, juntamente com a minha família, pra começar a fabricar e vender no atacado. Fiquei 2020, 2021, 2022, vendendo e a empresa crescendo cada vez mais, assim, muito, 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 cada vez mais mesmo. Aumentava a time de costureiras, aumentava a time de funcionários, comecei a terceirizar até mesmo o financeiro da base, né? Pra uma outra empresa tomar de conta, me ajudar a precificar, me ajudar a administrar, porque era praticamente eu sozinha à frente do negócio. Eu não tinha nada consolidado, nada assim, ah, você fica com essa parte de pensar na produção, você fica com essa parte de estudar as tendências, você fica com a parte de me ajudar a escolher os tecidos pra cada modelo. Então, assim, era eu sozinha pra decidir todos esses processos. E enquanto isso, em paralelo, os meus cursos continuavam vendendo muito. Eu comecei a ficar, honestamente, infeliz em Fortaleza, por quê? Eu passei a maior parte da minha vida morando em interior. Então, do nada, me vejo numa cidade grande, com trânsito, com lugares cheios e lotados, uma vida acelerada, não... sabe? Parece que o dia que tem 24 horas só tinha 4 horas. Era uma coisa louca, eu não conseguia viver bem, viver com calma, como eu sempre gostei, eu não conseguia manter uma rotina de trabalho sustentável. Eu ia deitar sempre com a minha cabeça explodindo, sabendo que, ah, amanhã eu preciso investir tantos mil reais, assim, muitos mil reais em tecido, aí depois de amanhã eu tenho que pagar tantos mil reais de imposto, e depois tantos mil reais de equipe, funcionários e tal. E em paralelo a isso também, a minha empresa tava seguindo um ritmo do qual eu não me identificava. Era uma empresa que tinha que lançar toda semana 10 modelos de roupas, ou então eu repetia modelos, mudava tecido, estampa... E assim, gente, como foi uma empresa que começou a crescer muito, também começou a demandar muito, cada vez mais. Quanto mais ela crescia, mais demandava do meu psicológico. E aí a minha família começou a ver a situação que eu tava. Eu comecei a ficar deprimida, eu comecei a ficar muito ansiosa, eu não dormia mais, eu não dormia. Sabe o que é deitar na cama? Tipo assim, 10 horas da noite e amanhecer com os olhos exatamente assim, os olhos abertos, parecia que tinha durex aqui segurando os meus olhos, porque eu não conseguia relaxar, eu não conseguia dormir. Sempre tendo que pensar, a minha mente não parava. E aí você pode falar, ah, mas é só terceirizar, é só contratar mais gente, mas aí eu ia ficar mais sobrecarregada ainda. Porque imagina lidar com uma empresa com 100 pessoas envolvidas e imposto gigantesco, enquanto do outro lado eu vendia os meus cursos sem ter esforço, sabe, sem fazer nada. Eu tinha esforço durante um mês pra construir o conteúdo, pra gravar o conteúdo, planejar o lançamento. E depois, nos outros meses, eu ficava de boa, vendendo, sem fazer nada, sem investir nenhum centavo, pagava só imposto. E Raimara, que sempre foi o meu braço direito. E aí eu me vi em que situação? A minha família, que trabalhava comigo, preocupada comigo, falando pra eu parar e pensar em mim, parar pra analisar se aquilo tava me fazendo feliz, se aquilo tava me fazendo bem, o que foi uma coisa muito positiva. Porque talvez, se eu não tivesse trabalhado com a minha família, ninguém teria tido essa preocupação comigo. E talvez eu ainda estaria, e talvez eu ainda estivesse mantendo a base só por causa dos funcionários. Enfim, e aí tava juntando tudo. Eu tava morando em Fortaleza, um canto que eu gosto bastante pra passear. Eu até tenho um vlog aqui no canal, que eu fui com o Miguelzinho, né, com o meu bebê, pra ressignificar Fortaleza, mas assim, não consegui ressignificar tanto. E assim, eu me vi sendo infeliz namorada, infeliz no negócio, infeliz na minha vida pessoal, porque eu não tava conseguindo ter tempo pra nada. Nem pra, sei lá, sentar, assistir uma série tranquila, com a mente tranquila. Começou a se tornar um peso pra mim. E a minha família também, muito preocupada, a gente conversando muito, a gente ficou semanas e meses conversando sobre isso. Eles notando como que eu tava, as coisas estavam piorando, né, no quesito de, no quesito psicológico mesmo. Então assim, eu me vi numa situação pesada, de um lado, né, me esforçando muito pra ganhar muito dinheiro, enquanto do outro lado, eu não precisava me esforçar pra ganhar muito dinheiro. Tá entendendo que a questão de trabalhar com produtos digitais, vendendo mentoria, consultoria, cursos, e produzindo conteúdo pra outras empresas, isso aqui tava me dando muito mais do que isso aqui. E além de tudo, isso aqui tava me tirando a paz, isso aqui me trazia paz. Por quê? Porque eu podia viajar, eu podia viver tranquila, sabendo que o dinheiro não ia faltar, sabendo, sabe? Então assim, comecei a pensar, eu preciso mudar, eu preciso mudar essa situação, porque senão eu vou adoecer. Me dá uma aflição só de lembrar dessa época. Sofri muito, eu vi que, cara, assim, sempre foi um sonho ter uma empresa gigante, né, nossa, uma empresa gigante, com muitos funcionários, faturando tantos mil por mês, e lá lá lá. Realizei isso, mas quando eu realizei, eu comecei a pesar. Será que isso vale a pena? Vale a pena continuar? E assim, sinceramente falando, se não fosse a minha empresa dos cursos, se não fosse a segurança que eu tinha construído aqui, eu jamais teria largado a Basin. Jamais. Não teria a mínima possibilidade. Então, porque seria a minha única fonte de renda. Mas como não era, pra mim foi uma coisa de, tipo assim, cara, é decidir entre viver bem e viver mal. Você vai escolher o quê? E aí, como eu amava trabalhar com roupas, amava essa parte de produzir e tudo mais, eu pensei o seguinte, olha, eu vou fazer com que a minha empresa faça mais sentido pra minha vida. Até porque a Basin também produzia muito lixo, muito desperdício, tinha muito erro de produção, tinha muita coisa que joga... Tipo assim, tinha que jogar fora. Sabe o que é se jogar fora, né? Sacos de tecidos, sacos com roupas prontas, mas que não servem pra nada, porque veio com erros grotescos. E, cara, assim, eu tava ficando realmente louca com a situação. E aí eu pensei, eu vou reformular a marca, eu vou voltar pro varejo, aderir ao slow fashion, que é uma moda mais lenta, que aí eu conseguiria trabalhar, vamos lá, com 10 modelos durante 3 meses. E aí um valor mais agregado, uma coisa mais sofisticada, né? Eu planejei exatamente isso pra voltar com a empresa. Eu ia apenas reformular, ia manter a mesma equipe de produção, ia manter tudo. E eu ia voltar com a empresa assim que eu retornasse do meu intercâmbio. Eu fiquei um mês morando na Escócia com a minha amiga Lizzie, que tem uma loja, Laço de Luxo, e a gente conversava muito. Eu desabafava muito sobre isso com ela, ela me ajudou muito também nessa questão psicológica, de eu entender o que eu realmente queria. E aí, óbvio, eu tava muito certa de que a base não seria esse slow fashion, de que eu ia voltar pro varejo e tudo mais. E ficou tudo planejado. Só que lá no intercâmbio, aí é muito especial pra mim esse intercâmbio, eu comecei a entrar no ritmo de vida daquele pessoal lá da Escócia, e observar que eles trabalhavam para viver, e não o contrário, viver para trabalhar. E eu comecei a pensar, então é isso mesmo, é por esse caminho que eu vou seguir, é isso que eu quero, eu quero trabalhar com uma coisa que me traga esse estilo de vida slow, que me traga paz, que eu consiga crescer, mas que ao mesmo tempo consiga também manter a minha saúde mental. E aí eu entrei pra um negócio na época, jurando, né, que ia ser isso, que ia significar isso pra mim. Quando eu voltei do intercâmbio, eu entrei num negócio, deixei a base um pouco pra depois, e quando eu entrei nesse negócio, eu tinha essa visão de que era um negócio leve, que ia me ajudar a crescer junto com outras pessoas, e que ia ser gostoso de se trabalhar, e lá, lá, lá. Só que foi, assim, foram passando os meses, e eu fiquei, gente, o que é isso? O tapioca é a base? Isso aqui não é leve, não. Isso aqui não tá me fazendo bem também, não. E aí, no meio disso, eu descobri a minha gravidez, que foi completamente, assim, do nada, foi algo que não foi planejado, mas que mudou completamente a minha vida. E quando eu descobri a gravidez, foi que eu pensei, cara, não tenho a mínima condição de voltar com nenhum negócio, não tenho a mínima condição de continuar no negócio que eu tô agora, achando que é leve, lá, 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 lá. Não tá me fazendo bem, eu tô voltando a ficar ansiosa, tem muito gatilho envolvido, então eu simplesmente vou fazer uma pausa. Eu vou viver a gravidez com tranquilidade, eu vou, sabe, ficar de boa, trabalhando, vendendo os meus cursos, o meu conhecimento que ninguém tira, né, a minha experiência ninguém tira, ninguém tem a minha experiência de negócio. Assim como ninguém tem a sua experiência de negócio, se você tá me assistindo e tem um negócio. Ninguém tem a experiência de ninguém, então eu comecei a trabalhar com o meu conteúdo, viver a gravidez com calma, e quando o Miguelzinho nasceu, foi que eu fiz assim, cara, o que eu faço agora? Quem sou eu? Me senti completamente perdida, né, perdi a identidade, que é uma coisa que muita mãe passa, quem é mãe sabe como que é esse processo, e decidi me dedicar somente a Miguel. Até o momento em que eu me sentisse segura pra voltar a trabalhar, até o momento em que eu tomasse uma decisão do que eu realmente ia querer. E nesse meio tempo, surgiu uma empresa também minha, que muita gente sabe. E é com essa empresa que eu tô voltando, que eu vou voltar. Eu fiz um investimento alto, eu, assim, tô planejando toda a estrutura, tô lançando um produto em paralelo com ela, um produto digital, uma coisa pioneira, inovadora aqui no mercado. E é isso, e eu vi o tanto que tudo foi providência de Deus. Por quê? Porque imagina, meu Deus, eu fico nervosa só de imaginar um negócio desse, assim. Eu fico imaginando se eu tivesse engravidado, morando em Fortaleza, tendo a base, me sugando, como que teria sido a minha gravidez? E pior, se eu tivesse mantido durante a gravidez, como teria sido o meu perpério, o meu pós-parto, os meus primeiros meses como mãe, sei lá como ia ser. Então, assim, Deus foi preparando tudo, foi preparando coisinha por coisinha pra eu chegar na vida que eu tenho hoje, que é uma vida mais tranquila, vida de interior, que eu voltei pro interior, e eu nunca fui tão feliz como eu sou hoje. Eu vivo num lugar que eu amo, perto da minha família, vendo a minha família todos os dias, principalmente Raimara, que quem conhece sabe que Raimara é meu grude. Ela foi pra Fortaleza e foi a primeira a falar assim, tipo assim, essa vida aqui não é pra mim, eu não tô me identificando com Fortaleza, ela ia ficar lá por um tempo, né, só por um tempo. Mas depois decidiu ficar por mais tempo, e depois viu que não era pra ela, e aí eu também percebi a mesma coisa, e falei, de fato, é isso, também me sinto assim como você. E é isso, e a gente hoje vive no interior. Eu quero voltar a empreender com produtos físicos, porque, assim, eu amo empreender com o digital, assim, é maravilhoso, né, não tem nada igual. É um trabalho que traz paz, que é leve, é um trabalho que, claro, demanda muito, por exemplo. eu tô gravando esse projeto, em paralelo com a minha empresa de produtos físicos, mas eu vou ficar assim, um mês, um mês, dois meses focando nesse projeto, pra depois estar com ele pronto, vendendo, entende? E aí, nesse momento em que vai ficar só vendendo, eu tava sentindo falta, eu como mãe, sentindo falta de trabalhar, trabalhar mesmo, ter uma rotina de trabalho. Inclusive vai sair vlog, eu conversando sobre isso com vocês, o vlog que foi gravado antes dessa conversa, porque essa conversa eu tô gravando agora, pra postar hoje ainda. E esse vlog vai sair semana que vem, na quarta-feira, se eu não me engano. E eu converso sobre isso, né, sobre essa falta de trabalhar. Minha vida girou em torno de Miguel durante quase 10 meses, e eu acabei me perdendo, acabei, assim, ficando sem um propósito de vida profissional. Cadê ele? Engatinhando, eu vou voltar, eu vou lá com a manhã. Tá bom. Pra usar a velocidade. Tá. Agora o João Pedro vai passear com ele, ele tá meio nervosinho. Mas passeia bem muito com ele, viu, amor? Quando chegar eu vou dar o jantar dele. E é isso, gente. Foi isso que aconteceu. Então, no final de tudo, você também teria feito a mesma coisa, tá? Pra que ficar me matando de trabalhar num negócio que me pagava muito bem, mas, enquanto eu tinha outro que eu não precisava fazer nada pra ganhar dinheiro. Cara, não vem dizer que você não faria a mesma escolha, porque você faria. Você não ia querer adoecer se você tinha uma opção aqui, ó, maravilhosa, que te rendia horrores de dinheiro. Entende? Mas, com certeza agora, nessa nova fase de empreendedora, que vai voltar a empreender com produtos físicos, vai ser muito mais gostoso, muito mais leve, porque eu decidi o quê? Vou trabalhar somente 3 horas por dia. Porque eu quero me dedicar ao meu filho, que tá um pouco sem paciência ali no fundo. Ele tá sem paciência. Mas é isso. Um super beijo. Até os próximos vídeos. Tchau.